Olá, eu sou a Andressa Serqueira e estou aqui no terceiro dia da Unicarreira com o Cadu Freitas, que acabou de palestrar sobre profissão e como lidar com a paixão e a sobrevivência. Cadu, de acordo com a sua palestra, qual foi a sua maior dificuldade em equilibrar a paixão e a sobrevivência? Então, como eu falei para a turma, o que eu mais vejo hoje, eu me identifico porque felizmente eu trabalho em uma área que eu gosto, que eu sou apaixonado, então isso facilita muito. E o que eu quis passar para a moçada é que não adianta só ter a vontade de ganhar dinheiro, você tem que batalhar, bater na porta certa, insistir, não trabalhar só no primeiro não, se insistir depois do primeiro não, segundo, terceiro, quarto, até você conseguir o que de alguma forma você busca. E aí, interagir com isso. E a paixão sempre é bem-vinda quando você faz um trabalho que vai, de alguma forma, tocar o coração das pessoas. Eu adoro comunicação, eu adoro rádio, aprendi muito no rádio, devo ao rádio tudo o que eu hoje penso sobre o ser humano, sobre cidadania, sobre política, sobre meio ambiente. O rádio me trouxe muita coisa bacana, por isso fica muito mais fácil, dessa forma, unir a paixão com sobrevivência. E como radialista, como você está encarando essa crise que a rádio vem passando? Então, não é só o rádio que passa por uma crise, eu acho que todos os veículos de comunicação passam por uma crise, ela é uma crise séria, ela é uma crise que já vem de algum tempo e que a gente percebe que, de alguma forma, o próprio profissional acabou se equivocando quando ele não luta ou não trabalha de alguma forma, de forma consistente. Então, eu fico muito preocupado, claro, com o rádio, que é o meu mercado. A gente hoje vê muitas rádios perdendo a sua característica, mandando embora profissionais de alta competência e deixando um vácuo. Agora, eu acredito muito que, como a vida é uma grande gangorra, uma grande roda gigante, tudo isso vai voltar a algum momento positivo e a gente vai ter o rádio de novo vivo, que nunca deixou de morrer, aliás, o rádio está sempre vivo e se reinventando. Eu acho que a palavra do momento hoje para a profissão, seja radialista, seja jornalista de impresso, televisão e outras mídias, é a reinvenção. O mundo não para. Obrigada, Cadu, foi isso. Obrigada, Cadu, foi isso.